Salve, hoje eu vou mostrar aqui como você adicionar um idioma ao seu vídeo Você aí que quer ter um alcance maior no seu vídeo, as pessoas vão poder buscar o seu vídeo em outro idioma E achar o seu vídeo, para isso a gente vai aqui no estúdio do Youtube Clicar aqui em legendas E aqui a gente tem a opção de adicionar idioma A gente pode adicionar dois tipos, que é o do título e descrição e as legendas Como esse vídeo não tem legenda, eu vou adicionar só título e descrição Vou clicar aqui, adicionar idioma Colocar aqui em inglês É aqui onde tem título e descrição, vou clicar em adicionar E aqui eu tenho o original e o inglês Eu vou copiar aqui, vou dar uma traduzida aqui Copio Coloquei na tradução Aqui também vou dar uma copiada Traduzo aí Precisa ser aquela tradução perfeita Porque a ideia aqui é mais ser encontrado A ideia é o CEO aí Não é tanto a tradução Não é tanto a tradução E aí eu faço o mesmo processo E aí eu faço o mesmo processo E aí eu faço o mesmo processo E aí Fala É só um vídeo demonstrativo aí Então não tem as legendas Mas se tivesse você clicado aqui Você pode digitar ou colocar o arquivo Também aumenta o alcance Então é isso, espero que tenham curtido a dica E eu fui Então é isso, espero que tenham curtido a dica